Boa tarde, hoje é sexta-feira de carnaval, graças a Deus. E olha, o carnaval invadiu o SBT e você. E toda vez que a gente fala em carnaval, a gente lembra de quê? De muita música, de alegria, mas a música tem que ser boa, não é verdade? E olha, hoje o samba vai tomar conta do nosso programa. Já já tem raízes do samba tocando ao vivo aqui pra gente, já pra gente entrar no clima do carnaval, alegrar a sua família. E olha, e você vai receber muitos amigos aí na sua casa? Me conta, você vai viajar, vai receber sua família, sabe o que a gente vai aprender a fazer junto aqui hoje? Petiscos, gente, olha, muitos petiscos lindos que você vai fazer facinho, rápido e olha só como fica bonito. A apresentação dos pratos, gente, olha que graça. E tudo simples, rápido, baratinho e você vai arrasar. Ideias legais aí pra você festejar com seus amigos com muita alegria e comida boa na mesa, né? Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ela também, com a nossa amiga Cida Caran, que já tá aqui no estúdio e vai aproveitar tudo isso com a gente, né Cida? Tudo bem? Boa sexta-feira pra você. Pra você também e pra todos que estão aqui nos assistindo, né? É isso aí. E olha, antes da gente começar esse nosso programa legal de hoje, eu quero falar com você daqui da nossa cidade, de São José do Rio Preto e também de toda a região. Tá chegando Saúde Cap com muitos prêmios pra você. Veja só, o primeiro prêmio, uma moto CG 160 Fan. Tem também o segundo prêmio, que é um Fiat Mobi Easy 1.0. Tem o terceiro prêmio, mais um Fiat Mobi pra você. O quarto prêmio, três Onix Hat Joy. Três carros pra você. E além disso, mais dez chances de você ganhar com os giros da sorte. São dez prêmios no valor de mil reais cada. E pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa só dez reais. Já pensou? Só dez reais. E você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. O sorteio é domingo, dia 26 de fevereiro, às 10 horas. E você acompanha aqui na nossa casa, ao vivo no SBT. Então você já sabe, compra agora o seu certificado de contribuição. Vai, ainda dá tempo. Só dez reais. É contribuição do bem. E aí é só torcer juntinho com Saúde Cap. Aproveite e compre o seu. Bora lá, vamos começar o programa, que eu já tô com o samba no pé. O carnaval já tomou conta do meu corpo, Sida. Eu já tô daquele jeito, precisa me amarrar hoje aqui. E você, já tá animada também? Eu não. Ah, Sida. Você tem que falar que tá. Pois é, mas eu nunca estou. Mas eu gosto do samba. Mas você vai descansar, vai curtir. Ah, vou descansar. Mas eu vou hoje no Automóvel Clube. Ah, então? Eu estarei hoje abrindo o carnaval. Não vai ficar quieta. É, lá tá o conjunto do Bozó, né? E a raiz do samba, eles se apresentam na Godoeira. E eu tenho um filho com a Nora, que são apaixonados pelo samba. Então, toda sexta-feira eles estão picando o cartão lá. Ah, mas eu vou, viu? Eles fizeram uma propaganda hoje pra mim, que eu vou pegar o Barreto e vou lá na Godoeira também. Não, vá. É sensacional. Vá, que você vai adorar. E você procure saber lá quem que é o meu filho. Tá. E a minha Nora. Porque eles vão te apresentar os amigos deles lá também. Ah, sexta-feira depois das nove horas da noite, não é isso? Isso. É uma delícia lá na Godoeira. Oba, ótimo. E o que mais que você separou aí pra gente hoje? Ih, mas tem coisa boa aqui. É mesmo? Porque agora, esse final de semana, só se fala em carnaval. Mas, além do carnaval, a gente precisa também colocar umas notinhas aí. É lógico. Divulgando os eventos. O Gustavo Lima, a banda do Tigrão, além da Anitta, eles serão as atrações do Carnar Facu. Que vai, apesar de ser Carnar, que é faculdade, né? Não é agora que vai acontecer. Vai acontecer no dia 20 de maio, a partir das 16 horas, lá no Recinto de Exposições Rio Preto. Bacana. Então, o pessoal já está bem animado. Nem termina o carnaval, já começa outro. Já começa outro. E os fãs de Roberto Carlos, hein? Roberto Carlos vai estar aí. Ele, que é um querido do brasileiro, né? Ele se apresenta no dia 1º de abril. Por incrível, que parece o dia da mentira, né? É. Mas é verdade. É verdade. Ele vai estar lá no Recinto de Exposições de Fernandópolis. Show de bola, hein? Vale a pena. E a turma de medicina aqui da Unilago, movimenta a noite de 10 de março, no Automóvel Clube. Com a presença da dupla Humberto e Ronaldo. Então, para aquele pessoal que gosta de um sertanejo universitário, está aí um programa legal. E a CAPAC, que é uma entidade que atende o adulto carente com câncer, vai promover, no dia 7 de março, uma tarde beneficente. E essa tarde beneficente acontece já há muitos anos, lá no buffet do Félix Petróleo, a partir das 15 horas. E o Grupo Sambô se apresenta no Clube Monte Líbano no dia 26 de abril. E esse grupo, hoje, é um dos maiores fenômenos do samba rock. Então, quer dizer que quem quiser curtir uma noitada bem legal, está aí o convite. E desde o dia 16, e vai até o dia 26 agora, nós teremos o carnaval no Plaza Avenida Shopping. E todos os dias vão ter oficinas de máscaras. Que legal. E também vários DJs estão sendo contratados. Quer dizer que... Quem ficar por aqui também tem opção. Exatamente. E quem não é muito fã de carnaval, de clube, nem de rua, está aí uma opção. E a loja maçônica Estrela do Oriente promove, no dia 29 de abril, no Clube Monte Líbano, uma festa portuguesa. Show. Essa festa é também uma tradição, porque é uma festa beneficente. Delícia. E o bacalhão, a bacalhãoada que é servida, é muito aguardada, porque é deliciosa. Você guarda o bacalhão? Adoro. Adoro. Então, está bom. Um dia eu te convido para você ir lá, saborear uma em casa. É? Você é boa? Não posso marcar dia, mas eu sou boa no bacalhão. Boa não, eu sou média. No que você não é boa na cozinha? Eu falo sempre que eu sou perfeita em tudo, mas tem coisa que não, não é? Não, você é mais ou menos perfeita, não é? Esbarra, esbarra. E na próxima segunda-feira nós teremos o Carnar Francisco. Eu pergunto, mas que Carnar é isso? Mas é um Carnar que é um grupo de jovens da paróquia de São Francisco de Assis. Ah, que bonitinho. E eles contrataram DJs também, e chama-se, o tema é Alegria da Fé. Então, quer dizer, se você não quiser ir para o salão e nem para a rua, vai lá. Tirar as canhas. É, exatamente. Bacana também. E vai ser tudo lá na paróquia de São Francisco. E o Clube de Tênis de Catanduva vai também promover seu carnaval, lógico. E o tema esse ano é Frevo e Alegria. A banda som de casa anima as noitadas e também as matinezes. Vão ser duas matinezes. E vai acontecer também no dia 18 de março, mais uma edição da festa Polenta da Miki. E esse evento é com a renda em prol do alarme. Então, quer dizer que o pessoal precisa ajudar e vai lá prestigiar esse evento. Eu tenho uma dica também, Cida, muito bacana. Olha, para você que é aqui de Rio Preto, no Quintal Food Park aqui, que faz o maior sucesso, né? Ah, é. Nesse final de semana aqui vai ser bem especial também com as marchinhas de carnaval. E vai ter bastante samba lá também. O bacana é que a entrada é franca, né? É verdade. Você não paga nada para entrar. É bem bacana. Você pode levar toda a sua família. No sábado e domingo terá matinê que começa a uma hora da tarde. Vai ter desfile. Vai ser bem legal. É o Premiação das Fantasias Infantis. Ai, que legal. Então, você que tem criança pode fantasiar aí as crianças. E também vai ter pintura corporal, muita comida boa, né? Com sucos hidratantes, caldos, tudo para você aí que é folião aproveitar esses dias de festa. Vai começar hoje já, tá? E vai até dia 28, terça-feira de carnaval. Então, quero aproveitar e mandar um beijo aí para as meninas, para a Tati, para a Nusca, né? Que fazem aí um belo trabalho sempre no Food Park. Então, você já sabe, né? Vai ficar por aqui em Rio Preto, dá uma passadinha lá que é legal também. Eu já estive lá, é uma delícia. Só que o regime você já viu para onde vai, né? Ah, mas no carnaval pode, né? E é bom, porque você não paga nada para entrar e ainda você não paga nem os 10%. Nada? Não paga nada para entrar. Opção, né? Cada um come o que quer, cada um vai no seu food lá e come o que quer, escolhe o que quer. É verdade. E o Alexandre Peixe, a Zorra, o Batona Cueca, Jamil e Uma, são algumas das atrações do carnaval de Ibirá. Eu já tinha divulgado aqui do carnaval de Ibirá, mas o carnaval cresceu muito, de dois ou três anos para cá e vai ser muito legal. Potirendaba também, Potirendaba também, a coisa vai ferver lá. É mesmo? É, vai ferver. E também, assim que termina o carnaval, começam os rodeios, né? Então, nós vamos ter o rodeio de bálsamo, o rodeio lá de Mirassol. E o rodeio de bálsamo desse ano acontece de 7 a 10 de junho. Quer dizer, nós vamos ter Rio Negro e Solimões, vamos ter Wesley Safadão, Matheus e Cauã. Quer dizer que a coisa vai ferver. Boa. E a Marília Mendonça se apresenta no dia 4 de março no recinto de exposições. Show de bola. Quer dizer que a coisa vai estar boa. Muita coisa, né? O pessoal tem que ficar com a caneta na mão quando você passa aí o pessoal que vai chegar para cá, porque é muita gente, né, Cida? É, e também nós vamos ter aqui o Carnavila e será, esse evento começa também hoje, viu? E termina no dia 28. Pop Rock vai estar lá, estarão os clássicos. Na realidade, é um carnaval diferenciado, porque vai ser tudo lá na Vila Dionísio. Olha que bom. Porque o Vila Dionísio é conhecido aqui em Rio Preto, não sei se você tem conhecimento disso, como o reduto do rock. Então, eles não vão fugir do rock e vai misturar, acho que, um pouco de carnaval com rock. Vai ser um resultado legal. Para receber todas as tribos, né? Vamos mostrar um pouco de foto? Vamos lá. Tem bastante. Vamos ver. Aí, foi um evento que a dupla Tony Kleber, está aí com o Paulo Sala, que é o empresário aqui de Rio Preto, e eles foram recepcionados lá na residência, na mansão do José Carlos Semezato, lá no Damaú. Bacana. Beijo, meninos. Eles são mais graças, esses meninos, viu? Precisam de... Nossos amigos aqui. Precisam, assim, as pessoas divulgarem um pouco mais a atração, porque eles são sensacionais. São, sim. Eles vêm sempre aqui no programa. Só o sertanejo, sabe? São ótimos. Além de ótimas pessoas, né, Silvia? É verdade. São lindos como pessoas. Aí, está aí também, o evento foi lá. Está aí duas queridas minhas, também a Regina e a sua cunhada. Então, aliás, é cunhada do irmão. E aí, está a Samara, que é a esposa do José Carlos, com a Aline Girardi. Aliás, você sabe que nós vamos ter aí, no dia 6, lá na Fazenda Amazonas, do lançamento do Puro Mais, que é um suco 100% natural, entendeu? Você já foi convidada, não? Já. Então, nós vamos encontrar lá? Vamos encontrar lá. Então, nós vamos lá, 9h30 da manhã, eu estou lá. Oba! Sensacional. A gente se encontra. Tem mais foto? Tem mais, vamos ver. Aí, eu fui lá na Maré Rio, aí está o Júlio César com o filho Fábio. Fui conhecer, foi fantástico. Muito bem. Vamos embora. Mais fotinhas? Aí, também foi a inauguração do bar da Frida, lá na Redentora. Aí, estão as três proprietárias. E um bar super bacana, umas delícias que foram servidas lá. E você visita tudo, hein, Silvia? Tem caroquê, tem snooker, tem tudo lá. Show. É, muito legal. E aí, está o Paulo Girardi com o doutor Gilberto Brito Semenzato, lá no evento. São tomadores de vinhos, mas vinhos com V maiúsculo. É. Espetaculares. Eu não sou tomadora de vinho, mas o pessoal que vai lá só elogia. Vamos embora. Agora, está aí um outro evento que o doutor Ademir Pérez promoveu. Está aí os dois amigos meus, que são os dois Gabriéis, pai e filho. E são pessoas também do meu ciclo de amizade. Vamos embora. Aí, está o doutor Ademir Pérez, está aí o promotor Tasto. E o doutor Gilberto Brito, que é um médico. Ele é especialista em cirurgia bariátrica. Opa, vamos embora. Você está lá. Aí, está o Edinho Araújo, que ele foi recepcionado pelo Hugo e o Marcelo, lá da Hugo Engenharia. Um coquetel para a entrega das chaves. E nós estivemos juntas na véspera. Sensacional, né? Que belo prédio, né, Cida? Dalila serviu umas delícias lá. E o evento foi super concorrido, super chique. O pessoal aplaudiu tudo que viu. Isso que é bacana, porque foi muito bacana mesmo. Então, vamos embora. Aí, olha lá. Olha que cara de pau. O Celso. Cida Caram entrevistando o Marcelo. Ah, o Marcelo. É. O Marcelo Schibeni. Com a câmera na frente. Que é um dos proprietários, né? Eu não queria que colocasse a minha foto, não sei. Mas é o William que mandou. Você conhece o William da Lacerda? É verdade. Ele ligou aqui hoje e falou, tenho três fotos para você colocar aí. Então, me mandou essa daí. Não era para mandar. Mas ficou muito boa. E essa foto é da equipe do fotógrafo Eduardo Pena, que aliás fez um trabalho fantástico, como todos que ele faz. E foi muito legal. Então, vamos embora. Aí, mais uma outra foto. Muito bem. E aí, olha que foto linda. Lindo, lindo, lindo. Eu cheguei lá, a hora que eu vi a área de lazer, eu falei, meu Deus, que espetáculo, acabamento perfeito. É verdade. Não, entregar uma obra daquela, com mais de 240 apartamentos. Feliz de quem vai morar lá. Faltando só seis para vender. Sucesso. Não, e dois meses antes da... Sucesso. Do prazo, né? Que eles comprometeram, né? Isso que é bacana. Muito bom. Eu acho que é isso que eles ganham ponto, a Uri Engenharia. Estão de parabéns. É. Isso aí. E aí? Ok, Sidoca. Hoje nós teremos lá na San Vito também, os DJs Tiago Lisboa e Júlio César. É uma casa noturna aqui de Rio Preto e a gente precisa prestigiar. Tudo bem? Então, Mirinha. Ok, meu amor. Então, pode ser um carnaval para você. Você vai sambar aqui hoje também? É, eu vou sambar. É? Vou. É. Olha o meu salto. É, eu vi. Olha o meu salto. É, mas você gosta de um samba. Eu vou sambar assim, ó. Só os dedinhos. Lógico que vou. Então, uma boa tarde para você. Obrigada, meu amor. Bom carnaval. Bom carnaval também. Juízo, viu, Sida? Ai, o que mais eu tenho. Eu sei que você vai pegar o orvilha e, ó, vai cair no samba. Você fala que você vai descansar e não vai nada. Ah, vou sim. Eu vou descansar. Orvilha, segura ela, viu? Segura essa mulher. É carnaval. Segura ela. Juízo, Sida. Obrigada, amor. Beijo. Tudo de bom. Fica com Deus. Uma boa semana aí para todos vocês e um bom carnaval. E você, aguenta aí. O intervalo é rapidinho. A gente volta com Raízes do Samba. Estamos de volta com o SBT e você. Muito obrigada pela sua companhia. E, ó, se você está como eu, já com a cabeça lá no carnaval, pensando em tudo que você vai fazer, nas comprinhas, quem você vai receber, se você vai ficar com a sua família, se você vai viajar, se você vai ficar em casa, tem que estar tudo em ordem, não é verdade? Para você aproveitar ao máximo os seus dias. E aí você tem que pensar no quê também? No cafezinho, né? No cafezinho que você vai servir aí para as suas visitas, depois, né? Do churrasquinho, depois do almoço, depois do jantar. Você já conhece Vulcão de Minas? Então você tem que conhecer, gente, porque não é qualquer café, não, gente. Vulcão de Minas. Decore bem esse nome, porque é um café 100% arábica, produto das terras vulcânicas de Poços de Caldas. Olha que delícia. É um café gourmet, artesanal, que começou a sua produção em 1928. Olha que bacana, gente. A sua colheita é 100% manual. Os grãozinhos são selecionados, maduros, com baixa acidez. E você pode escolher, ó. Tem as cápsulas, desse jeitinho aqui que eu estou te mostrando, que são compatíveis com a Nespresso. Ou o café gourmet torrado e moído, que daí você faz do jeito que você quiser, na cafeteira e tudo mais. Além disso, eles já têm a formatação para franquia, que é muito bacana. Você precisa conhecer. Então, você encontra o café e também todas as informações para você ser um franqueado. Olha que oportunidade, hein, de você abrir o seu negócio. Super bacana. Em cafévulcãodeminas.com. É o site deles. www.cafévulcãodeminas.com. Ou faz melhor, manda agora um WhatsApp, que eles vão informar você a respeito de tudo. No 17991797068. 17991797068. Manda um WhatsApp para eles. O que você não pode é ficar sem se informar dessa maravilha aqui, ó. Que está aqui pertinho da gente, é da nossa região. Você pode se tornar um franqueado ou simplesmente conhecer essa maravilha e ter aí na sua casa. Combinado? Vulcão de Minas. Aproveite e conheça, porque vale muito a pena. Agora, o que a gente tem que aproveitar também, é uma comida boa no nosso carnaval. Os petiscos que já estão aqui. O Lucas também já está aqui, vai conversar com a gente. Que é facinho da gente fazer tudo isso. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, tudo ótimo. Do jóia. Obrigado, Iga, de emprestar o Lucas para a gente aqui um pouquinho, né? E essas maravilhas também. Mas que apresentação linda. Adorei os pratos. É o que vale, né? A apresentação é fundamental, né? Principalmente nessa parte de finger food, petiscos e isso. A gente come com os olhos. Primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, a gente olha e tem que dar vontade de comer. Agora, imagina você receber todo mundo aí na sua casa, no carnaval, e colocar um prato assim na mesa. Ah, amei! E o melhor de tudo, a hora que ele chegou e colocou aqui, eu falei, Mas, Lucas, de cara eu já vi que são ingredientes simples. O que está aqui é a apresentação, é a montagem, é a criatividade. Aqui não tem nada caro. Não, de maneira nenhuma. Nenhum dos ingredientes. Realmente essa é a intenção, né? Você aumentar a beleza do prato, não necessariamente com ingredientes caros, né? Mas com a montagem, com o cuidado na hora do preparo e tudo mais. Respeitando os ingredientes, a gente consegue fazer um prato bonito. Então, daqui a pouco eu volto e você vai ensinar pra gente. Combinado? Combinado. Então tá bom, aguenta um pouquinho aí que os meus convidados já estão aqui. Adivinha, adivinha quem voltou? Raízes do Samba. Eee, muito bem. Bem-vindos, meninos. Tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo ótimo. Como é que estão? Maravilha. 2016 já foi, vocês já vieram, já arrasaram, agora voltaram em 2017. Sabia que foi um dos melhores programas nossos em 2016? Que legal. É, isso mesmo. Pra quem não conhece, eu apresento agora o Wilson, João Ricardo, tem também o Carrapicho do Algodoeira, Vadeco e Gustavo. São todos os integrantes do Raízes do Samba. Tudo bom, Vadeco? Beleza, querido? Firme e forte, né? Tudo certo. É um prazer recebê-los aqui, viu? Uma das melhores bandas, se não a melhor, de São José do Rio Preto e região. Pensou num samba bom, samba de qualidade. Bom, quem vai no Algodoeira conhece. Isso, lá é o berço do samba, né? A gente vai lá toda sexta-feira pra defender os grandes compositoras, as grandes músicas aí que ficou na história. Muito bem. E eles me falaram que hoje, além de tocar o samba, eles vão nos ensinar um pouquinho de samba. Vai ser cultura um pouquinho hoje aqui, não é não, João? É isso aí. A respeito das marchinhas, a respeito das músicas que vocês vão tocar. Porque tem muito adolescente em casa que não sabe, não conhece ou ficou pra trás. Eu acho que esse resgate é uma coisa gostosa que a gente tem que fazer, a gente tem que levar pra quem não conhece. E também saber que cada música tem a sua história, cada música tem a sua composição e ela foi feita por algum motivo. Com certeza, Miriam. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, poder estar aqui outra vez participando desse programa maravilhoso. agradecendo já esse espaço que você nos dá pra divulgar, pra falar um pouquinho da música, do samba, da marchinha. Hoje, né, o clima do carnaval, como você disse, a gente tenta fazer esse resgate. A gente percebe que nos últimos anos a marchinha tem voltado. É uma coisa que a gente tem sentido isso. E percebido assim, as pessoas estão, acho que, tentando voltar pra tradição. A gente fica muito feliz com isso. Que bom. E essa história, né, o carnaval, como a gente comentou da outra vez, a década de 30, muito importante, depois de 1928, com as primeiras gravações elétricas no Brasil, quando Francisco Alves fez a primeira gravação no sistema elétrico. Então, as gravações começaram a ser intensas. E as marchinhas dessa época, né, a década de 30 foi muito fértil. A primeira marchinha, a gente sabe, é o Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, já em 1899. E aí ficou um tempo, assim, meio que sem produzir, porque não tinha essa facilidade de gravar e de divulgação. Então, a partir da década de 30, quando o carnaval, os desfiles, os cordões, os blocos, e as marchinhas ganhando espaço. Então, a gente pode fazer uma já? Começar com uma? Qual você selecionou pra começar? Vamos começar com o Teu Cabelo Não Nega, Lamartine Babo, 1932. 32? Exatamente. Ela é de 1932? Ela foi produzida quando o nosso maestro aqui nasceu. Olha só. 32, ó. Que maravilha. Sensacional. Então, vamos lá. Até hoje, ela toca O Teu Cabelo Não Nega. Exatamente. Vamos lá, então, tocar ela agora. Vamos. Número 1. O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Mas, como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. O teu cabelo não pega mulata, porque é mulata na cor. Mas, como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Quem inventou o pancadão, teve uma consagração, a lua te beijando faz careta, porque mulata tu não é desse planeta. O teu cabelo não pega mulata, o teu cabelo não pega mulata, porque é mulata na cor. Mas, como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. O teu cabelo não pega mulata, porque é mulata na cor. Mas, como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Muito bem, muito bem. Agora eu tenho que falar, gente, esse negócio todo aí que tá acontecendo das marchinhas, agora eu quero saber a opinião de vocês. Ivete Sangalo, inclusive, gravou diversas marchinhas agora com letras modificadas, né? Alguns outros artistas também gravaram dizendo que é bullying, dizendo que é preconceito, porque nessa época, em 1932, não tínhamos isso que nós temos hoje, né? Cabeleira do Zezé, mulata, acho que tem mais uma, se eu não me engano, que também falam que é preconceituosa. Uma criança hoje falando a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele não é e tudo mais. Então, tem muita gente que é a favor de abolir essas marchinhas ou modificar a letra dessas marchinhas. Vocês, que tocam essa marchinha, tocam na noite, convivem com isso, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que tem que mudar, que tem que abolir, ou não, ou é uma brincadeira e isso vai do espírito de cada um, de como cada um enxerga isso? Eu acredito que não. Eu acho que tem que manter a tradição, preservar a letra, a música, a melodia, o compositor, porque a proposta da marchinha era ser debochada. A letra tem que ser debochada, duplo sentido, ela foi feita com esse propósito. Então, a gente tem que entender que é uma arte, é a música, é a história do carnaval, é o ritmo brasileiro, vamos dizer assim. Então, a gente tem que valorizar esse aspecto. Essa questão do preconceito, ela tem que ser bem explicada, tem que ser tratada, lógico, a gente tem que separar as coisas. E eu acredito que seja aí uma bobeira isso aí. Não sei por que surgiu isso agora, não sei. Talvez, até porque, como eu falei no começo, eu acredito assim, muito que a marchinha tem voltado. E talvez seja para, sei lá, tentar questão de mercado, deixar as mais novas na frente, sei lá, eu penso assim, mas eu acho que não tem nada a ver, não. A minha opinião, né? O que você acha, sim? Na minha opinião, é o seguinte, essas músicas, elas vêm sendo cantadas assim, ó, 80, 90 anos. Exatamente. É a história, né, da música. Se a gente for falar em música que denigra a imagem, que fala besteira, então tem que abolir todos os ritmos aí que domina a mídia, né? Porque 90% não tem nada que se aproveita, né? E sempre denegrindo as mulheres, todo mundo, bêbado. Então, isso daí é uma coisa palhaçada, isso daí, né? Vocês na noite, quando tocam o teu cabelo não nega, vocês veem alguma mulata se ofendendo e falando, ah, você está falando do meu cabelo, ficando ofendida e saindo brava? Jamais. Ah, jamais. A pessoa vai para se divertir, é uma coisa, as músicas eternizadas, né? São gente já, a maioria dos compositores dessas músicas já faleceram. Sim, sim. Então, como que vai mudar isso? É uma brincadeira. É uma brincadeira. Vocês encaram isso como uma brincadeira. Com certeza. É uma brincadeira saudável, né? Do carnaval, né? Do carnaval, isso daí. É a brincadeira, é a dinâmica da dança, da brincadeira, da palavra, que tem o duplo sentido, como eu te disse, mas as pessoas até ficam felizes. Eu acho que o clima é esse mesmo, é descontração. Perfeito. Então, eu vou ali fazer um petisco, eu também concordo com vocês, eu acho que se ofende quem quer deixar a ofensa entrar. E também a gente percebe quando a ofensa é maldosa, né? Exatamente. Quando você quer ofender, a ofensa vem de uma maneira diferente, ela não vem em forma de marchinha de carnaval. Ah, de forma alguma. Eu encaro, sim, a minha opinião também. Eu vou ali fazer um petisco com o Lucas, porque me deu fome discutir. E eu já venho tocar mais. Tá cheirando bem, hein? Ai, não é, gente? Ai, Lucas do céu. O que é isso aqui? Vamos falar do patê primeiro? Então, vamos. Então, vamos lá. O que você separou? Vamos puxar ele um pouquinho pra cá. Tá bom aí pra você gravar, Douglas? Posso deixar ele onde tá aí? E vamos falar desse primeiro, então, Lucas? Vamos lá. Ai, ai, ai. Eu preparei dois patês aqui, né? Patês, assim, pensamos em cremes, né? Os dois são frios, né? Então, são coisas leves, né? Que combina com o carnaval, porque o pessoal acaba exagerando um pouco. Então, tem hora que é bom consumir algo mais leve. O pessoal bebe muita água no carnaval, né? Exatamente. Água gelada. Muita água, né? Com o patê vai bem água, né? Então, combina muito bem com uma cerveja, tá? Porém, são coisas leves, tá? E ambos super simples de fazer. Esse aqui é tradicional mexicano, que é o guacamole. Certo. Que é a base de abacate, né? E esse aqui eu indico fortemente a todo mundo que tem esse preconceito em comer abacate a provar isso aqui. É verdade, porque eu tinha, assim, muito preconceito com abacate. Exatamente. Muito. Depois que eu comi, gente, que coisa deliciosa. É muito gostoso. Combina muito. É super fácil de fazer. O pessoal associa muito abacate à coisa doce, né? Mas pra isso aqui fica sensacional. Os ingredientes que tem ali, abacate? Isso nós temos, leva abacate, cebola roxa, né, picadinha, tomate também picadinho, limão, pimenta tabasco, umas gotinhas ou outras, né, uma pimenta fortinha, azeite e aí sal, pimentinha do reino. Pra quem gosta, que é o original, leva coentro, tá? Quem não gosta pode pôr uma salsinha picadinha só pra ter um verdinho, tá? Esse aqui... E bastante azeite. E bastante azeite, isso, tá? Azeite e limão, que é o que vai dar o equilíbrio nele. Rápido, fácil, barato e gostoso. Tá. Aquele aí já acabou? Esse aqui, só isso. Mistura tudo, põe pra gelar, tá pronto. Meninos, dá licença, tá? Vocês sabem que a vida de apresentadora é dura. É dura. É dura. Né, Lucas? É difícil. Aquele dia você gravou um monte de coisa... E você não tava lá, né? Eu não tava lá pra comer, mas hoje eu tô. Então hoje eu vou tirar... Pode ir explicando esse segundo enquanto eu pôr. Esse aqui é um patezinho de ricota, tá? Eu coloquei azeite, alho fritinho, né? E uma cebolinha fresquinha. Esse é bem levinho, bem simples de fazer. Que delícia. Leva creme de leite, ricota, sal, uma pimentinha do reino, o alho frito, a cebolinha picada. Põe os... Exceto a cebolinha e o alho, põe no processador, né? Então o creme de leite, a ricota, sal e a pimentinha. Põe no processador, vai ter essa pastinha. Depois manualmente adiciona o alhinho frito, né? Pode ser até aquele comprado, né? Que já vem aquele crispezinho de alho. Depois uma cebolinha fresquinha, fica muito gostoso. A sugestão é consumir com um biscuit, né? Que é esse bastãozinho aqui de massa, crocante. Fica muito bom. Os dois super simples de fazer. Menos de cinco minutos consegue fazer. E vou fazer em grande quantia também. Não tem problema pra servir todo mundo agora no carnaval. Quem tiver em casa, recebendo os parênteses, é super simples. Ô Lucas, e você indica fazer isso, fazer e consumir? Ou eu posso, por exemplo, quem vai receber pessoas em casa, pode fazer no dia anterior, deixar na geladeira? Quanto tempo ele dura na geladeira? Não foi consumido? Posso guardar? Pode. O importante, tanto um quanto o outro, é a questão do contato com o ar. Então, você viu que eu dei aquela regadinha de azeite a hora que eu cheguei por cima, né? Que é justamente pra manter sem oxidar, sem ter esse contato com o ar. Então, fez. O ideal, como são ingredientes frescos, é consumir no dia. Caso sobre ou queira fazer um pouco antes, vai fazer uma quantia maior, pode fazer. Coloca no potinho. Lembra sempre de dar uma regada de azeite por cima pra ter uma camada de azeite. Essa camada de gordura mantém ele por mais tempo, tá? E aí, um, dois dias, ele consegue segurar, tá? Mas o ideal é fazer e consumir na hora. E aí? Ursinho, vem cá. Vem cá, Ursinho. Vem cá, Ursinho. Tá bom, hein? Hã? Com licença. Ah, é com a mão mesmo, não faz mal, né? Não, é próprio isso, é pra ser fácil. É pra ser fácil. Qual dos dois você prefere? Eu? Aquele ali. Isso aqui vai, vai. Com vontade. Vai fundo. Experimenta comigo, vê. Né? Espetacular. Eu mordi e vou passar de novo lá. Muito bom. Quem nunca? Quem nunca é que atira a primeira pedra. É isso assim. Né, Lucas? São comidas coletivas, né? Né? Então, você tá comendo entre amigos e não tem problema. Ai, nossa. Que bom que vocês gostaram. Lucas, parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Obrigadão. Bom, né? Bom. Depois eu ofereço pra todo mundo no intervalo, tá? Tem pra todo mundo, pessoal. Pode ficar tranquilo. É pra ficar com vontade, mas pode salivar mesmo. O bom é que misturou, tá pronto, salgadinho. Fresquinho, deixou ali, todo mundo... E antecede muito bem um almoço numa boa, né? Claro, né? Pra tomar uma bebida alcoólica junto, uma caipirinha, né? Perfeito. É a cara do carnaval. É a cara do carnaval. E eu peguei bem receitas coloridas, né? Você percebeu? Eu tenho várias cores aqui, justamente pensando em clima de carnaval. Legal. E o que eu mais gostei também, Lucas, é que são duas receitas leves. É ricota e ali é o abacate. É leve, gente. É leve. Não é nada pesadão. Não é um pâté pesado com muita, muito ingrediente. Exatamente. Não tem muita gordura, né? Lembrando que também os dois são vegetarianos. É verdade. Aí, uma boa também. Nenhum dos dois tem adição de carne. Legal. É animal. Esse aqui vai a ricota, claro, né? Mas pra vegetariano, os dois funcionam muito bem. Você percebeu que eu tô com fome, né? Então, que bom. É sinal que gostou também. Então, nessa hora que a gente faz, a gente chama o intervalo pra gente comer mais, né? Então tá. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. E preste muita atenção, porque o carnaval já chegou aqui no SBT e você. E olha, tem samba bom com raízes do samba. E também estamos te ensinando a fazer petiscos maravilhosos e simples, fáceis, pra você receber todo mundo aí na sua casa nesse carnaval. Mas antes, vamos falar de internet? Porque eu sei que você quer ficar conectado nesse carnaval, mandar foto pra todo mundo de tudo que você vai aprontar aí, né? Você já conhece os novos planos Vivo Família? Presta atenção, olha que bacana. Agora você pode ter muito mais internet e pode compartilhar com toda a sua família. Com o plano Vivo Família 6GB. Você tem 6GB de internet 4G com a velocidade da Vivo. Ligações ilimitadas pra qualquer Vivo. 500 minutos locais pra outras operadoras e mais um dependente grátis. Isso mesmo. Você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém, sem pagar nada mais por isso. E ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso que eu te falei por apenas R$ 249,99 por mês. E você ainda aproveita e leva o Samsung Galaxy S7 em até 12 vezes sem juros. Então tá esperando o que pra ser Vivo? Passa na Yellow Com, que é o revendedor Vivo do Shopping Iguatemi. Aqui em Rio Preto. E você vai conhecer essa e outras ofertas. Então você pode acessar o site da Vivo, que tem todas as ofertas lá. Mas faça melhor. Dá uma passadinha na Yellow Com, você vai ser muito bem atendido. Vai sentar lá com as meninas. E vai ficar sabendo dessas ofertas da Vivo, pode mudar o seu plano e também ficar por dentro. Quem sabe você não até troca de celular. Então aproveite e dá uma passadinha lá que vale muito a pena. E vamos lá, vamos sambar com raízes do samba. Vamos conhecer um pouquinho mais do samba, saber das histórias das músicas e também aprender, né? E quem sabe aí no seu carnaval já vai começar agora junto com o SBT e você. E aí, o que mais vocês separaram pra tocar pra gente hoje? Vamos então com o samba de 1934, Agora é Cinza, de Bide e Marçal. Essa dupla foi muito importante quando o samba começou a se libertar do machixe, ganhando um ritmo mais encorpado. Então a gente selecionou por causa disso. Agora é Cinza, vamos lá? Isso. Vamos lá. Você partiu de madrugada, não me disse nada. Isso não se faz, me deixou cheio de saudade e paixão. Não me conformo com a sua ingratidão. Vem comigo. Você partiu de saudades, me deixou, eu chorei. Nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é Cinza, não tá acabado e nada mais. Você partiu de madrugada, não me disse nada. Isso não se faz, me deixou cheio de saudade e paixão. Eu não me conformo com a sua ingratidão. Vamos lá. Você partiu de saudades, me deixou, eu chorei. Nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é Cinza, não tá acabado e nada mais. Olha só, quando você me fala de 1934, eu fico imaginando como que pode, né, tanto, tanto tempo já ter músicas tão boas, né, e até hoje estarem aí sendo tocadas. Que maravilha isso, né? Esse samba foi considerado um dos melhores sambas de todos os tempos. Teve a primeira gravação com o Mário Reis e ele participou de muitos concursos de samba na época, né, o samba carnavalesco. Então a gente tinha, assim, o pessoal produzia já as músicas da metade do ano pra frente, já preparando o próximo carnaval. Então tinha as músicas de meio de ano, que eram as músicas mais calmas, as cereças, as valsas mais dente, depois o pessoal já se preparava pra o carnaval do ano seguinte. Então essa daí foi de 1934, um grande sucesso que o Mário Reis gravou. Tem outra também de 1934, de Noel Rosa e Kid Pepe, O Orvalho Vem Caindo. Essa música também fez muito sucesso. Vamos? Vamos lá! O orvalho vem caindo, para papar, vai molhar o meu chapéu, e também já vão surgindo as estrelas lá do céu, tem o passado tão mal, que a minha cama é uma folha de jornal. O orvalho vem caindo, o orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também já vão surgindo as estrelas lá do céu. Tem um passado tão mal, que a minha fúria é uma cama de jornal. Meu cutinado é um vasto céu de anil, e o meu despertador é um guarda-civil, que o salário ainda não viu. O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também já vão surgindo as estrelas lá do céu. Tem um passado tão mal, que a minha cama é uma folha de jornal. Muito bem, que gostoso, né? Gosto demais, né? E quem gosta de samba, gosta de samba o ano todo. Com certeza. Vocês que trabalham lá, que vão tocar o ano todo, toda sexta-feira, não é só nessa época de carnaval, que vocês tiram do papel essas músicas, vocês tocam o ano todo. Como é que é? Quais são os pedidos das pessoas que estão lá ouvindo vocês o ano todo? Olha, essa vontade de preservar o samba raiz, então essa ideia a gente faz sempre, e as pessoas vão se acostumando. Tem as músicas mais conhecidas, que a gente pode dizer assim, só que a gente sempre vai colocando esses grandes sambas da época de 30, sambas tradicionais, para que as pessoas conheçam. E aí, como você disse, como elas vão conhecendo, elas vão pedindo, vão sugerindo, né? Então a gente faz geralmente esse esquema aí para ir colocando, porque é muito difícil hoje essa divulgação. Como eu te falo, o espaço aqui é maravilhoso, a gente está colocando isso em prática, mostrando um pouquinho, contando a história, porque é muito legal você também saber o que está acontecendo, por que, a ideia, por que surgiu isso, né? Então a gente também procura sempre colocar isso para as pessoas. Mas tem já uma grande aceitação. Em Rio Preto, nos últimos, vamos dizer assim, né, Wilson, nos últimos sete, oito anos, aí o samba ganhou bastante espaço, né? Teve uma época que deu uma caída, mas agora voltou, né? E esse ano, esse ano, um amigo nosso, né, o Aldinho, né? O Aldinho. Fez o bloco da Carlota lá em Chimite, que foi um tremendo sucesso, todo mundo dançou, curtiu os metais tocando, foi uma coisa espetacular. Isso vai se tornar rotina todo ano, a gente espera que continue assim. Deus que ouça vocês. Eu vou ali, então, comer mais um pouquinho, você sabe que é bom a gente comer a cada três minutos. Mais uma unspetição maravilhosa. E a gente volta para encerrar o bloco com mais uma música com vocês, dá licença. Daqui a pouco eu vou servir vocês, tá? É que eu estou meio maldosa hoje, estou só deixando vocês com vontade. Ai, Lucas, Lucas, acho que eu vou trazer você todo dia aqui, Lucas, ou levar você para o carnaval comigo. Vou chamar de cozinha todos os dias, né? Perfeito. Essa apresentação, como eu disse, eu adorei. Você que ligou a televisão agora, é o seguinte. Lucas, chefe de cozinha, está aqui para ensinar a gente a fazer petiscos gostosos para o carnaval. Ele já falou de dois patês maravilhosos aqui, olha, guacamole e esse outro de ricota também. Uma delicinha depois, é só você rever o nosso programa no Facebook, que ele já deu todas as dicas. Agora, esses daqui eu achei lindos e simples de fazer, não é isso, Lucas? Exatamente. Vamos começar esse daqui com a uva verde? Esse aqui é uma combinação, muitas pessoas podem achar estranha, mas era uma combinação perfeita. O queijo gorgonzola com a uva verde ou o queijo gorgonzola com a maçã verde, eles combinam demais. Demais, demais, demais. E esse aqui é super simples de fazer, tá? Estou utilizando aqui um pão de grãos, então pode ser um pão de forma que você tem lá em casa. Ah, é pãozinho, não é torrada? Não, pãozinho que eu torrei. Ah, tá. Então eu cortei ele, passei um azeitinho e levei ao forno. Então, dourou o pãozinho e aí eu fiz um cremezinho de gorgonzola, tá? Cream cheese, gorgonzola, mesma proporção, processador. Tá. E aí eu coloquei aqui por cima e espetei uma uva verde sem semente, tá? É uma combinação muito gostosa. O ácido da uva, né, junto com o agorduroso, né, do gorgonzola, fica uma combinação muito interessante. Que delícia. Gente, e fica lindo. Lindo, lindo, lindo. E super simples de fazer. É bom, sem semente, facinho de comer. Isso, pode. Né, já pode comer. Lindo, lindo, lindo. Esse daqui com tomatinho e cereja. Ó, eu adorei também. Ficou linda a combinação de cores. Queridinho, né? É. Em questão do tomate e cereja, sempre tem um espetinho com tomate e cereja, ou um brochete, né, como é o nome deles. Gostei. É sempre interessante colocar, fica uma aparência muito bonita. Baratinho também. Super simples. Aqui eu tenho um tomate e cereja, né, eu tenho um pedacinho de queijo parmesão. E o diferente dele, que é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que também não é trabalho nenhum, é esse pimentão da ponta, que ele não é indigesto. Hum. Porque a gente defuma ele, a gente queima ele no fogão e retira a pele dele. Certo. Essa pele é o que deixa ele indigesto. Então, do jeito que tá, pode comer tranquilo. Na frigideira mesmo? Não, nós colocamos direto na chama do fogão. Ah. Esquece panela, pega o pimentão, liga o fogo, coloca ele em cima do fogo. Deixa ele torrar totalmente. Fica totalmente torrado. Certo. Aí você tira dali, coloca dentro de um saquinho, deixa ele gerar um vaporzinho, esfriar um pouquinho, 10 minutinhos. Depois, com um papelzinho, você passa e tira toda a pele. E essa pele é que é o indigesto. Dicas do chefe. Além dele não ficar indigesto, dá um, caracteriza o sabor, né? Então, ele fica o sabor defumado, porque ele queima direto na chama. Ah. Então, é muito gostoso. É um queijinho parmesão. Vou comer esse. Fica à vontade. Deixa eu experimentar esse aqui. Começou o pimentão primeiro? Gente, é mesmo! Ele fica diferente, ele fica mais adoscado, com leve sabor de defumado, mas você não vai ficar lembrando dele por algumas horas. Nossa, é verdade, meninos. É outro pimentão. Hum, que bom, né? Você tá com vontade, né? Que bom! Ele fez uma cara de inverno. Ai, que bom! Bom pra você! Calma, eu sim! De acordo com você vai comer. E esse aqui? Isso aqui é uma batata do Chese. Esse é o nome dele. Que é um purê de batata, que a gente adiciona gema. Pra cada quilo de batata, quatro gemas. Faz um cozinha batata, e aí pode ser batata doce, batata normal. Esse aqui é de batata doce, tá? O pessoal tá nessa onda aí da onda fitness de batata doce. Porém, esse foi o que eu adicionei a alguma proteína animal, né? Porque todos os outros são vegetarianos. Que graça! E esse aí eu coloquei um crispezinho de bacon, né? E um pouquinho de queijo parmesão. Então, faz um purê de batata, nesse caso é batata doce, só a batata. Um pouquinho de creme de leite, as gemas, mistura bem. Aí a gente utiliza um saco de confeitar, né? Coloca aquele bico pitanga, aquele frisadinho. Pinga isso numa assadeira, leva no forno até ele ficar douradinho. Você tá brincando. Fica uma delícia, é super simples de fazer. Pode fazer com a batata normal. Gente, muito bom. E pode rechear ele também, né? Antes de colocar pra assar, pode fazer uma bolinha, colocar um pedaço de queijo dentro e terminar ele. Sensacional. Então ele fica recheadinho, fica muito bonito. Sensacional e fácil. Muito fácil. Super simples. Tudo aqui, muito simples. Sensacional. Ótimo. Vamos chamar um intervalo de boca cheia? Pode, né? Tá aqui, né? Chama pra mim, vai. Vamos pro intervalo então, pessoal. Voltando de palma. Voltamos e agora chegou a hora de você, de Presidente Prudente, Arasatuba e região, ganhar muitos prêmios com o SPCAP. Olha ele aqui. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, uma moto CG 160 fã. O terceiro prêmio, um Mobi Easy. E no quarto prêmio, três Onix Hat Joy pra você. Além disso, mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios no valor de mil reais cada. E pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que tá aqui e custa só 10 reais. E você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. E o sorteio é domingo agora, dia 26 de fevereiro, às 9 horas da manhã. E você acompanha ao vivo aqui no SBT. Então você já sabe, compre agora o seu certificado de contribuição por apenas 10 reais. E é só torcer com o SPCAP. Aproveite. E olha, eu tô com raízes do samba aqui hoje. E muito mais, os petiscos também que você acompanhou. Eu quero agradecer, eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui. Os petiscos também. Lucas, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Foi um prazer. Muito obrigado ao Iga também, viu? Por ter emprestado você hoje aqui pra gente. Obrigada. Eu que agradeço. E espero você aí de casa, que tenha aí aproveitado e feito, vai fazer os petiscos nesse final de semana do Carnaval. É sempre um prazer poder compartilhar conhecimento, né? Independente da área, compartilhar conhecimento é por isso que eu escolhi essa profissão, né? Então eu agradeço pelo convite e ótimo programa de hoje, viu? Adorei o pessoal, excelente. Muito bom, né? Obrigado pelo convite. Bom Carnaval pra você, viu? Igualmente. E falar de coisa gostosa é sempre bom, né, gente? Sempre. E meninos, eu quero pouco papo e muita música. Vocês são sensacionais, Vadeco. Sim. Amo você. Obrigada, gente. Vocês são demais. E vamos de música? Vamos com a máscara da minha aqui, Daniel. Quanto risco, ó, quanta alegria. Bom Carnaval pra você! Mais de mil palhaços do salão. Se cuida, gente. Se cuida. O Aliquim está chorando pelo amor da colombina, no meio da multidão. O Aliquim está chorando pelo amor da colombina, no meio da multidão. O Aliquim está chorando pelo amor da colombina, no meio da multidão. Foi bom te ver nunca, de estar fazendo um ano. Foi no Carnaval que passou, eu sou aquele terror que te abraçou, e te encantou, meu amor. A mesma máscara negra que esconde o teu rosto, eu quero matar a saudade. Vai!